Nesse uns contatos, entendeu? Interessante. Entendeu? Olha essa roupa sua, mano. Você tá sujo, velho. Você tá fedendo pra caralho. Se a roupa sua e você já tá com ela mó tempão, mano. Esse boné seu todo enrugado. Parece que alguém colocou dentro de uma máquina de lavar e deu bicudo nessa máquina por três horas, velho. Tucano, porra. Olha essa tinta aqui, porra. A chuva cai nessa pintura aqui. Ela corrói a tinta, velho. Entendeu? Fui passar ali naquela rua ali, velho. Tinha rato morto, pô. E olha que rato gosta de sujeira, velho. Tá faltando um investimento aqui, velho. É isso que eu tô te falando, tá ligado? Vou te falar, meu querido. É, que bom que você tá fazendo isso pelo bem, mano. Que a gente já tem, né, um contato mais próximo a isso. Não vou mandar você ir pra puta, tá parando, entendeu? Entendeu? É. Cuspiu na minha cara e pegou esse estaco, essas bolas da sinuca. E virou a mesa na minha cara, meu querido. Só que tá tranquilo. Quem sabe que a situação não tá fácil. Entendeu? Acabou a boca, papelão. Felizmente aqui, a gente tá numa situação tão crítica que eu não tenho dinheiro nem pra comprar cueca, mas... Mas faz parte. E preciso levantar dinheiro de alguma forma, entendeu?